Oi minha gente, a receita de hoje é uma geleia de morangos. Geleia de morango parece tudo tão simples de fazer, mas tem seus segredinhos e eu vou te contar todos. Eu sou a Klaue Henders e você está no Sabor e Saúde, o canal das delícias saudáveis e de um papo gostoso. Antes da gente meter a mão na massa, eu quero te explicar um pouco sobre formas de adoçar saudáveis. Bom, eu tenho aqui três exemplos. Eu tenho o Maple Syrup, que eu não sei se vocês sabem, mas isso aqui é da extração do caule de uma planta que é comum no Canadá. E é uma forma bem interessante de adoçar saudável. Aqui eu tenho o xarope de agave. Existem controvérsias se os xaropes são realmente saudáveis, porque existe uma grande concentração de frutose. Mas eu vou deixar na descrição desse vídeo também alguma coisa falando sobre frutose, tá? Porque a gente tem que desmistificar que a frutose também não é esse veneno que as pessoas pensam. E aqui eu tenho a estévia. E a estévia, ela é considerada uma forma saudável de adoçar. Ela é proveniente de uma planta. Eu não tenho aqui agora no momento o xilitol, que também é bem comentado. Mas o xilitol, pra quem tem um pouco de intestino já desarranjado, alguma desbiose, ele já favorece o desprendimento desse intestino. Então, tome cuidado com isso. Pronto. Se você é diabético, prefira mais o xilitol ou o eritritol, que não vai te dar aquele pico de insulina. Se você tem desbiose ou qualquer problema intestinal, dê preferência a adoçar com coisas mais naturais, tipo o mel de tâmaros, que a gente já colocou aqui no canal. É, o maple syrup. E também esse rapazinho aqui, que é a estévia, é sempre bem-vindo. A única coisa da estévia é que, às vezes, ela deixa um retro sabor amarguinho. Mas, sempre que você começa a usar qualquer tipo de adoçante novo, você precisa de 15 dias pra adaptar o seu paladar àquele novo sabor. Por falar em açúcar diabético, você conhece alguém que é diabético ou que tem curiosidade de saber formas diferentes de adoçar, diferentes e saudáveis? Se você conhece, faça esse vídeo pra ela, compartilha, gente. Vamos fazer com que todas as pessoas ganhem bons conhecimentos e tenham mais saúde. Agora chega de papo e vamos à nossa geleia. Para esta receita, nós vamos utilizar morangos e uma forma saudável de adoçar. No caso aqui, eu vou preferir usar o agave, que ele é mais barato do que o maple syrup. Vou colocar um pouquinho de estévia, vamos ver por que eu não prefiro ela. Porque ela deixa esse tal desse retro sabor que eu te falei. E aqui a colherzinha medida, porque eu faço tudo de olho. Gente, vocês vão ver. Eu faço, provo e aí a gente vê se precisa de mais. Então, para começar, vamos utilizar um terço de xícara. Para três xícaras de morango. E vou colocar mais ou menos a metade disso de estévia. E agora vamos para o fogo. Olha, gente, eu deixei assim picado em pedaços grandes. Porque como eu quero colocar no topo do xícara, eu quero que fique assim mais ou menos os pedacinhos. Mas você pode tranquilamente. Eu quero uma geleia líquida. Eu posso liquidificar logo o morango junto com o meu adoçante. E aí eu trago para o fogo sem um pingo de água. Por quê? Porque essa fruta aqui já tem muita água, entendeu? Então eu não preciso adicionar água nenhuma. Eu, Cláudio, eu gosto da geleia do jeitinho que ela é. Só morango e uma forma de adoçar. No caso aqui, eu estou usando a estévia e o agave. Mas eu não boto cravo, canela. Por quê? Porque ele rouba muito o sabor do morango. Mas tem gente que adora isso. Então fica à vontade de fazer. Outra coisa muito comum de se colocar são as gotinhas de limão. Para quê? Para ajudar na acidez. Mas eu já acho que o morango tem acidez suficiente. Então, para mim, é morango e uma coisa para adoçar. E pronto. Só isso mesmo. Esperar reduzir. Ficar aquela coisa bem cremosinha, gelatinosa. E pronto. Ainda falando sobre a fruta que você escolheu para fazer geleia, minha ideia aqui é te deixar pronto para fazer qualquer tipo de geleia. Ou pelo menos essas com frutas mais aguadas. Então, se você escolheu uma fruta que não tem muita água, por exemplo, a goiaba, aí sim você terá que adicionar água, você terá que fazer uma química maior. E aí talvez também adicionar um limão, uma coisa para ajudar essa fruta que é muito doce a dar um pouco de acidez. Olha, gente, o tanto de água que ele soltou, tá vendo? Eu não adicionei nada de água. Queridos, mais uma dica da Cláudia. Olha, se você usar o açúcar de coco, ele é maravilhoso. Dá até aquele gostinho de rapadura, coisa que eu gosto, que eu sou cearense. Mas ele escurece. Ele não deixa a tua geleia assim, vermelhinha, bonita, sabe? Cuidado com a stevia. Se vocês querem deixar aquilo mais doce, se vocês estão usando predominantemente a stevia, saibam que vai deixar aquele retro sabor. Que às vezes é um pouco mais amargo, às vezes é aquela coisa da presença do adoçante artificial que não é agradável. Então, fica de olho com a stevia. Ó, minha gente, aqui ela já tá pronta, ó, tá maravilhosa. Ela já tá até querendo grudar aqui no fundo. Mas eu deixei sempre fogo médio, né? E é ter paciência. Dura assim, em torno de 35 a 40 minutos. E reduz quase a metade, ó. Tá vendo? Tava mais ou menos por aqui e chegou aqui. Vou desligar o fogo. Pronto, meus amores. Aqui tá a nossa geleia. Olha isso, olha a consistência. Olha que delícia. E aqui, eu vou guardar, como eu disse a vocês, pra fazer uma cheesecake. Mas, eu sempre termino provando, né? Então, eu botei um pouquinho aqui numa bolachinha. Vou terminar agradecendo a vocês por estarem aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostaram, deixa o like e compartilha com aquele amigo que você acha... Puxa, ele tem que ver esse vídeo, porque ele adora geleia de morango. E todos os vídeos da Klau são ótimos. Ó, gente, um beijo grande. Desculpa aí a autoestima demais. É brincadeira. Tchau, tchau. Delícia. Tchau, tchau.